Oi meus amores, tudo bem com vocês? Hoje eu venho com um vídeo de um mês de intercâmbio. Gente, vocês tem noção que eu tô aqui já tem um mês e parece que ontem eu tava na minha casa no Brasil? É tanta coisa que passa na nossa cabeça que tipo assim, nem parece que a gente tá aqui, sabe? Eu espero muito que vocês gostem, por favor, por favor, se inscrevam. Eu tô doida pra chegar a mil inscritos, compartilhe com seus amigos ao pé, nos grupos, porque eu sei que tem muito grupo no WhatsApp. Qualquer dúvida que vocês tiverem, deixem aqui nos comentários, deem gostei, tá? E vamos! Então, amores, eu vou começar a falar pra vocês sobre a expectativa. Antes de eu estar aqui, qual que era a minha expectativa? Gente, eu achei que eu ia morrer de ansiedade, que se vocês precisarem de uma pessoa ansiosa, eu não sirvo, porque eu sou mais. Entendeu? O nível. A gente fica com muito medo de chegar aqui e não dar certo. A gente fica com medo do inglês, a gente fica com medo de não ter amizade, a gente fica com medo de não se dar bem com a família e com as crianças. A gente tem medo da saudade, a gente tem medo de tudo. Mas quando a gente chega aqui, acho que a gente entra num mundo diferente, assim. Eu sei que tem muita gente que fala, ah, tem muita opera Alice. Não, não chega a ser nesse Alice de ser contifadas, não. Mas, tipo, não é só realidade, sabe? Então, é muita novidade, sabe? Só estando aqui pra entender. Só vivendo isso aqui pra gente perceber o quanto é difícil e ao mesmo tempo maravilhoso. Como que foi minha chegada na família? Gente, foi boa, sim. Eu sou tímida, eu sou muito tímida. E eu cheguei que tinha balão, tinha chocolate aqui, tinha um gift card. Gente, eu não falei nem obrigada, eu estava tão nervosa que eu estava. Fui falar depois, assim. Eles me receberam muito bem. Normalmente, eu acho que, assim, o mínimo que a pessoa tem que fazer é te receber bem, né? O mínimo que a família tem que fazer é te receber bem. Porque você tá saindo do seu país pra vir pra cá morar com eles. Então, eu sei que o meu nervoso maior era o inglês. Porque meu inglês é básico, continua sendo básico, mesmo estando aqui a um mês. Mas melhorou bastante. Então, não adianta, a gente vai ter medo, a gente vai ficar ansiosa. Mas quando a gente chega aqui, vale a pena. Então, minha primeira semana, ela foi tranquila, assim. Eu tive a ex-aupera pra me ajudar, então foi mais de boa. Eu tenho kids grandes, né? Então, elas vão pra escola, ficam o dia inteiro na escola e eu dirijo elas pras atividades. Só que o meu primeiro dia sozinha na casa, eu contei isso ontem no Instagram. Se você não me segue, vai lá me seguir. Que é GSC Caetano, vai estar passando aqui ou aqui. O que que aconteceu? Aqui tem um cachorro. E o meu kido maior foi pra escola e a minha kida me chama, Jéssica! Aí, meu Deus, aconteceu alguma coisa. Quando eu subo lá em cima, o cachorro estava em cima da cama e tinha feito cocô em cima da cama do menino. Que é lógico que vai sobrar pra quem? Pra au pair. E aí, eu falei, vou tirar o cachorro de cima. Eu fui lá, peguei uma sacolinha e falei, Roger, desce. Gente, ele não desceu. Na hora que eu fui pegar ele, ele tava longe do cocô. Na hora que eu fui pegar o cocô, ele me atacou. Meu Deus do céu! É meu primeiro dia sozinha aqui. Já vou ter que ligar pra rosta, pra não, o cachorro tá me atacando. No final das contas, a menina conseguiu me ajudar e eu consegui tirar ele lá de cima. Mas, tipo assim, eu acho que é ciúme também, saudade da ex-au pair. Mas, perrengue, a gente passa todo dia. Porque se não for não passar perrengue, a gente nem sai de casa. Mas, a gente, a adaptação depende de cada pessoa. Eu até acho que tô me adaptando bem em relação à comida. Na minha opinião, a comida não é horrível, não é ruim. Mas eles não têm tanto tempero quanto a nossa, sabe? Ou tem só pimenta. Ou é sem tempero ou tem só pimenta. Eu gosto de pimenta. Aí eu tô com salzinho e tá tudo certo. Sobre sentir saudade de casa, a tal da home sick. Eu ainda não tive. Mas eu acho que, um dia ou outro, uma hora ou outra, no meio ou no final do intercâmbio, a gente vai ter. Eu passei o ano novo sozinha. Sozinha, dentro daqui de casa. Dentro do meu quarto, dormindo. Foi a melhor coisa que eu fiz, que eu descansei. Parece que eu tava tão cansada. E o Natal eu passei com eles. Só que assim, dia 25 de dezembro é o aniversário da minha mãe. Então eu pensei, caraca. O primeiro aniversário dela, que eu não vou estar com ela, né gente? O primeiro. Mas assim, a gente conversou. E eu acho que WhatsApp, Skype, Facebook, sabe? Ajuda muito. Eu converso com meus pais todos os dias. Então assim, ainda não senti saudade. Mas é porque é tudo muito novo. Você tá conhecendo tudo. Você quer viajar, você quer fazer compras, você quer, sabe? Então, assim, só essa pessoa com muito, 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 muito família. Minha mãe sempre falou. Ah, você não vai sentir saudade não. Do jeito que você é. Você não é sentimental. Você não é família. É claro, né gente? Que a gente sente. Mas a gente tem que ponderar. Sentir saudade, a gente sempre vai sentir. Mas o que a gente vai ganhar aqui? Entendeu? Qual vai ser o nosso crescimento? Quais são as nossas expectativas com intercâmbio? Dias ruins a gente vai ter sempre. Aqui, ó lá. Na nossa rotina do Brasil, com a nossa família ou aqui. Claro que aqui é um pouco mais difícil porque a língua é diferente, a cultura é diferente. Mas, né? A gente vai levando. A primeira vez que eu ouvi neve. Gente! Quando eu cheguei, ele tinha nevado. Mas, tava num chão assim, meio derretendo. Mas a primeira vez que eu vi neve foi assim. Quando eu saí pra fora do meu rosto. Jesse! Jesse! Snow, snow! E aí eu fui, né? Tô! Deu meio segundo. E eu já queria entrar pra dentro de casa. Eu tô há um mês aqui. Se eu não me engano, nevou duas vezes ou três. E eu já odeio a neve tanto. Tanto, tanto. Já odeio o inverno tanto. Eu não sei quem inventou que o inverno desse gente chique. Isso não existe. Isso não existe. Você tem que colocar 375 milhões de camadas de roupa. Que se anda igual um robô, assim. Um pinguim. Aí você chega no lugar. E aqui, né? Vai tá... Sua cabeça vai cair. Sua cara vai cair. Porque o vento vem só na sua casa, na sua mão. Quando você chega no lugar, você assa. Porque tem aquecedor em todos os lugares. Ai, gente. É bonito. É, mas é bonito eu aqui e eu vendo ali, ó. É lindo. Mas pra sair, dirigir. Pra gente que é au pair, que tem carro. A gente não pode pegar o carro na neve. Porque é muito difícil você achar uma host family que deixe. Eu ainda tenho a sorte que eu posso. Mas eu não tenho coragem de dirigir. Porque vira uma pista de neve. E o seu carro faz assim. Aí bate. E aí quem que é a culpada? Nós mesmas, né? Uma palavra pra definir esse mês. Obrigada. Obrigada, minha família. Obrigada, Deus. Obrigada, minha host family. Obrigada, meus amigos. Obrigada. Porque tá aqui é incrível, gente. É incrível. Eu reclamo. Eu reclamo mesmo. Quando eu não gosto de alguma coisa. Eu falo nos stories. Ó, aconteceu isso e isso e isso. Porque eu acho que sentar aqui e falar só as partes boas do au pair é fácil. É muito fácil. Mas aí quando a menina que tá no Brasil vem pra cá e vê que não é isso. A gente decepciona muitas pessoas. Então, assim. Por mais que a gente tenha momentos difíceis. Eu ainda vou fazer um vídeo de perrengues. Eu acho que ainda tá cedo. Porque ainda vai ter muito mais. Mas eu vou fazer um vídeo de perrengues. É... Contando pra vocês. Mas é incrível. A sensação que você tem que você é tão vencedora, que você é tão corajosa, sabe? Seu ego, tudo vai lá pra cima. Porque tá aqui não é pra qualquer um. Não é. Não é pra qualquer um. Não é só a parte da entrevista na agência. Não é só o visto. Não é só achar a host family. É sair da sua casa. Deixar seu comodismo. Deixar sua família. Deixar sua vida. Pra vir pra cá tentar algo novo. Mesmo que seja por um ano ou dois. Porque tem muita gente que fica, né? Mas... Nossa, é uma sensação gratificadora essa palavra. Você se sente gratificada, sabe? Ai, gente, é incrível. Então eu só falo. Venham. Venham. O meu próximo vídeo vai ser Oito motivos para ser au pair. Eu posso fazer um também de oito motivos para não ser au pair. Mas o próximo vai ser Oito motivos para ser au pair. Eu vou gravar depois desse. Pra vocês terem mais ou menos a noção. Pra incentivar. Porque eu tenho muitas meninas que me mandam directs falando Jéssica, eu já tenho quatro anos que eu tô querendo ser au pair. Mas eu não tenho coragem. Gente, façam por você. Não tem nada melhor do que você se colocar em primeiro lugar. E falar assim, eu preciso disso. Eu vou crescer. Eu vou amadurecer. Eu vou aprender uma língua nova. Eu vou conhecer gente nova. Eu vou conhecer lugares incríveis. Porque viajar aqui dentro dos Estados Unidos é barato. Mesmo um salário minúsculo de au pair. Sabe? Nossa, eu fiquei até séria. Gente, olha. Mas só venho. Só venho. Eu tô aqui. Nem sempre eu consigo responder na hora. Porque eu tô tendo mais inscritos. E eu trabalho. E eu falo com a minha família. Mas o que eu não consegui responder. Às vezes eu tenho um vídeo. Eu mando um vídeo pra você. E eu vou continuar com o canal. Por isso que eu preciso da ajuda de vocês. Tá? Pro canal crescer. Pra eu ter mais conteúdo. Pra poder ter ajuda pra eu fazer mais coisas. E eu só fico assim com a mão. Ai. Então é isso meninas. Eu espero muito, muito, muito que vocês tenham gostado. Espero que não tenham ficado um vídeo confuso. E mês que vem tem dois meios de intercâmbio. Tá? Um beijo e até a próxima.